Oi gente, tudo bom com vocês? Tudo bem? Então gente, o que eu vou fazer hoje com vocês? Tem uma coisa que eu sei É que maquiagem é uma evolução constante Gente, eu mexo com maquiagem até Muitos anos, não tô andando assim, mas deve ter uns 5, 6 anos aí, sei lá Eu continuo em evolução até hoje Eu acho que eu ainda tenho muito pra evoluir E aí tem aquelas maquiagens que a gente Não consegue fazer de jeito nenhum A gente fala assim, tá bom, não consigo fazer Acabou, é isso, tchau Não consigo, mas não é assim Então eu vim provar pra vocês Que na verdade não tem como provar porque Eu não tirei foto dessa maquiagem na época Que eu tentei fazer É um estilo de maquiagem, usando muitas cores que eu não conseguia fazer Tipo, essas maquiagens que eu tenho feito pra vocês Que são bastante coloridas, a maioria delas Eu não conseguia fazer porque eu não conseguia deixar A sombra tão pigmentada Quanto tem que ser? Tem que ser não, né? Quanto eu queria E aí o que acontece, gente? Consegui, né? Consegui essas, porque tem mais outras aí que eu ainda não tô conseguindo não E aí durante o vídeo eu vou falar pra vocês O porquê que eu não conseguia Como que funcionou pra mim E aí eu espero que eu ajude muito vocês também Caso vocês tenham essas dificuldades Principalmente com pigmentação, com essas cores mais coloridas Só isso, clica no gostei aqui embaixo do vídeo Pra me ajudar eu preciso muito de ajuda de vocês E vamos lá ver Tá tudo certo, bora Como sempre, começando com a sobrancelha Corrigi, delimitei E agora eu peguei essa palhetinha da Max Love Ó, gente, não tô usando a NYX hoje Tô usando a Max Love Peguei o tom mais claro E passei em toda a minha pálpebra em cima e embaixo E com certeza o corretivo pastoso, gente Pra mim é a maneira que eu mais gosto Pra fixar a minha sombra e deixar ela bem pigmentadinha Por isso que eu uso o tom mais claro Que isso ajuda muito também Só que assim, isso aí vocês já sabem Que eu falo em todos os vídeos E aí hoje Vou fazer um pouquinho diferente Peguei esse delineador em gel preto Esse é da Belly Angel Que eu gostei bastante Por ser um produto pastoso Peguei um pincel de cerdas sintéticas E fui passando aí primeiramente No contínio externo Levando um pouco pro côncavo Depois disso eu preciso esfumar Então peguei um pincel de esfumar E fui meio que esfumando as bordinhas, né? Tava ficando meio rosto Porque meu pincel tava sujo Aí ó, calma aí Que eu já vou explicar pra vocês O porquê desse delineador preto Primeiro E em seguida eu vi com essa sombra Bordô da paleta da Belly Angel E passei por cima dessa minha base preta Por quê? Porque eu queria que essa sombra Ficasse bem escura E se eu passasse só ela Ela ia ficar um pouquinho mais clara E também com possibilidade ali, né? De não ficar tão uniforme Então eu gosto de fazer isso Quando a sombra é um pouco mais escura Que eu quero que fique um pouquinho mais dark Pra não ter perigo de ficar buraco, sabe? Entre as sombras Bom, aí com a mesma paleta Eu vi com a sombra mais avermelhada E comecei a aplicar essa sombra mais ali no meu côncavo Onde tinha terminado a outra sombra Tenho a intenção que essa sombra vermelha Fique mais pigmentada O que eu senti que eu errava antes Era que eu vinha primeiro com a sombra vermelha Fazia todo o esfumado Pra depois vir com a sombra mais escura E isso também dá certo Só que acabava o quê? Que o vermelho que eu passei primeiro Se fosse vermelho, laranja, enfim Ele simplesmente sumia Se mexia lá com todas as sombras E onde eu queria que ficasse mais laranjinha Mais avermelhada no final do esfumado Não ficava Tanto que agora, falando em laranjada Eu vou vir com uma sombra laranja Dessa paleta da Primark, exótica E vou passar só no finalzinho do esfumado Usei esse pincel pequeno de esfumar Pra ter mais detalhe e precisão mesmo E como vocês estão vendo Eu sempre faço isso Primeiro eu vou depositando a sombra Pra depois ir esfumando Porque assim eu sinto que eu tenho Muito mais pigmentação Então primeiro você vai lá Dá uma depositada Viu que ela ficou bem pigmentada Começa a esfumar Agora eu vi com a sombra preta Da mesma paleta da Belly Angel Eu passei ali no canto externo E fui levando um pouco pro cânculo Pra fazer essa profundidade E essa era uma coisa que dava muito errado pra mim Quando eu passava a sombra laranja Do primeiro Pra depois passar as outras coisas E às vezes a sombra preta Não conseguia pigmentar Parece que ela perdia a potência dela Sabe? E como eu fiz um fundo mais escuro ali A sombra preta ficou super pigmentada Então ó Vocês estão vendo que eu tô conseguindo Ver o laranja E o preto também Porque antes Eu não conseguia gente Ficava tudo uma coisa só Enfim Agora eu vim com a corretiva da Tracta Pra fazer um cut crease aí No começo da pálpebra móvel Aí eu peguei a corretiva Abri o olho E automaticamente já criei ali Um cut crease Aí depois é só consertar Com o pincel Pra não deixar nenhuma marcação Ali na metade do olho também Que vai vir em transição Com outras sombras E por isso também Que eu faço cut crease Porque colocando o corretivo ali Eu posso só colocar Outras sombras por cima Porque eu sei Que elas vão ficar pigmentadas Se eu tivesse simplesmente Pegado as sombras Que vão ser sombras claras E colocado ali em cima Sem onde eu tô colocando o corretivo Não ia dar muito certo, né? Então como são sombras mais fortes Eu tenho que ter a base mais clara Como eu falei lá no começo, lembra? Aí eu vim com a paleta de sombras da NYX Eu peguei o tom roxo E apliquei ali no final do olho De encontro com a sombra preta Aí outra sombra é esse fúcsia E fiz a mesma coisa De encontro com a sombra roxa Tudo só depositando a sombra Com o pincel pequeno Pode ser até aqueles pincel de esponjinha também, tá? Que serve muito Deixa a sombra bem pigmentada A outra sombra é essa sombra salmão Aí eu continuei a degradê ali Parando na metade do olho Porque agora eu vim com a sombra amarela Pra passar no começo do olho De encontro com a sombra laranja Laranja não, né? Meio salmão E eu já falei várias vezes Mas pra não deixar marcadas essas sombras Deixar uma transição legal Só fazer um movimento de zig-zag Porque aí vai mesclando as sombras Elas se juntam Voltei com a paleta da Belly Andy Eu misturei essa sombra bege e a branca Pra passar no arco da minha sobrancelha Dá aquele destaque também na sobrancelha E eu peguei essa paleta da Playboy Que é uma paleta de iluminadores Ela tem um iluminador amarelo E vou usar ele hoje Só que vai ser como sombra E aí eu vou passar por cima da sombra amarela Tá vendo que o último vídeo serviu Pra eu começar a usar mais essa paleta? Vou vim com esse verde água E vou fazer um colorido ali também Rente aos cílios inferiores Vocês lembram que eu tinha passado corretivo aí antes, né? Então foi justamente pra isso Pra as sombras ficarem pigmentadas Aí a próxima é a sombra azul Passando na metade do olho pro final E por último a sombra roxa Outra coisa que eu não falei Mas tudo eu faço de pouco em pouco Então pega um pouco de sombra, passa Depois pega mais um pouco e passa de novo, tá? De uma vez não vai não Pra dar só um acabamento no olho Eu voltei com o delineador E fiz só um traçado e rente aos cílios Decidi passar esse lápis aí daqui com Milano Um lápis azul na linha d'água Só que assim, não faz muita diferença não Agora mais queira de cílios Hoje eu usei essa na Playboy O aplicador dela, gente, é enorme Aí eu passei em cílios superiores e inferiores E cílios postiços Porque eu acho que cílios postiços Dá sim um acabamento no olho Deixa o olhar mais marcante Pronto, no olho é só isso tudo Agora na pele eu comecei com esse iluminador BT Glow da linha Bruna Tavares Na cor tal P E simplesmente fui passando em todo o meu rosto Porque a gente quer aquele iluminado, entendeu? Eu que tenho a pele um pouquinho mais opaca Eu acho interessante fazer isso Aí por cima disso tudo Eu vim com a base da Sephora E aplicar normalmente como eu sempre aplico Olha só como a pele ficou bem iluminada Corretivo eu vou usar o Pro Longwear da MAC Apliquei nas olheiras, no topo do nariz E espalhei com a Beauty Blender De contorno eu vou usar esse produtinho Que é meu vício da vez O duo da Belly Angel Eu passei nas bochechas, no teste, no queixo e no nariz Agora, pó compacto Eu usei esse Banana da Zanf Maravilhoso Aí eu passei bastante na minha olheira Deixo bem concentrado E no resto do rosto eu passei com pincel maior Aí já que eu tava com a paletinha da Playboy na mão Fui, passei esse iluminador Rose Gold Nas têmporas, no queixo, na testa e no topo do nariz Como a gente tá aqui pra ousar, entendeu? A gente não quer ser normal Eu peguei esse batom da Playboy Que eu não usava há muito tempo É um batom líquido Nessa cor linda A cor dele é 01 E ele seca rapidinho Tem abertura maravilhosa Eu gosto muito dele E é isso, gente Vocês gostaram? Maquiagem nada convencional Pra mostrar pra vocês Que a gente consegue sim usar muitas cores Consegue sim Deixar tudo muito pigmentado Com bastante cor Sem precisar usar os produtos mais caros do mundo não Como vocês viram Espero muito que vocês tenham gostado Um grande beijo pra vocês E até os próximos vídeos Tchau